Boa noite, gente! Boa noite, namascarão para todos, novamente aqui, minha segunda vez aqui como entrevistadora, e assim hoje eu tô muito contente, muito contente, que a nossa convidada é a doutora Alessandra Vieira, nossa, eu conheço a Lê já há um tempo, ela é a nossa nítia calabássica, ela faz parte da nossa escola Chudadharma, ativa e tal, mas aí eu nunca tinha pego o currículo dela, aí eu falei, Lê, vamos fazer a entrevista? Vamos, vamos, bate papo, né? Aí eu falei, manda aí alguma coisa, se eu respeito, manda aí um currículo, gente, e não tá completo, e não tá completo. Eu falei, que isso? É hoje, é hoje que a gente vai destrichar. Alê, minha linda, bem-vinda! Eu que agradeço, minha linda, pelo convite, tô assim, honradíssima de estar aqui com você, muito, muito, muito agradecida. Gente, conheci a Lê faz uns dois anos, dois anos e pouquinho, numa viagem para a Índia que nós fizemos, né? E quem diria, né, que ia dar esse caldo todo? Quem diria? Fui pegar o laço! Assim, fundando o ônibus e a gente conhecendo lá, né? E passamos, assim, cada situação muito interessante, né? E uma ajudava a outra, mas você a mim, óbvio, e assim... Não, 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 não. E aí, meu linda, minha gente, estamos aí juntos até hoje, vamos ficar por um bom tempo, com certeza. Muito trabalho. Mas, pessoa, a Alessandra, a formação acadêmica dela é cirurgiã dentista, cirurgiã dentista, Alê, você pregunte tudo direitinho lá, especialização em implante. Tá ativa ainda? Tô, tô sim. Aonde você atende? Eu atendo aqui em Diadema, divisa com São Bernardo. Olha, tá vendo quem precisar já tá a indicação. E nós vamos falar sobre terapia, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora. Primeiro, vamos entender o que é uma terapia, o que é uma terapia complementar, para lá, para que serve um pouco utilizar, e principalmente duas delas. Mas, antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho de você. quem é a Alessandra, sei que você também é mãe, ontem foi dia das mães, conheço seus filhos enormes, né? Mais uma delícia. Conta um pouquinho dessa sua faceta. Tá, vamos lá. Eu tenho dois filhos, né? Eu sou dentista, já trabalho há 27 anos. Tenho dois filhos. Uma de 20, vai fazer agora 25, meu menino vai fazer 23. O que mais? Amo esse caminho. Esse caminho da espiritualidade. Como você entrou nesse caminho, sendo dentista ali, toda, né? Sabe, é toda racional, tem que ser, né? É, pra você ver aí, né? Eu antes fiz matemática, então, mais racional que isso, só eu mesma, né? A pessoa aqui, né? Como entrou essa espiritualidade na sua vida? É, foi muito maluco, porque eu fui criada numa família evangélica, né? Duca. E, sim, sim, eu fui criada. E aí, o que que acontecia? Eu sempre tive, assim, vi algumas coisas, eu sempre tive esse lado, né? Desde criança. E aquele é a história, né? Era sempre coisa da minha cabeça. Era sempre culpa minha, né? E a gente, como criança, a gente acredita. Com o passar dos anos, o mundo, né? O universo, a espiritualidade, vai abrindo caminhos, né? E vai mostrando pra gente que não é bem assim. Então, as coisas foram acontecendo de forma que chegou num momento de ruptura na minha vida, né? Perto dos 40 anos, aquela idade básica, né? Eu comecei a brigar com o universo. Eu falava assim, não, não é possível que só exista isso e é a única religião verdadeira, é o único lugar que eu vou estar se eu não tô mais me encaixando naquilo. Como se virasse, assim, um limite. Chegou num limite e eu precisava ultrapassar aquilo. E não ia. E aí foi muito interessante, porque quando eu questionei o universo, e de brigar mesmo, eu brigava, você não tem, é muito engraçado. Às vezes eu ia, tava indo pro consultório e eu ficava brigando, conversando, né? Com Deus e... Não, não é assim. O que que tá acontecendo? Como as coisas podem ser diferentes? Não é possível. E à medida que eu perguntava, porque eu ia fazer... O universo foi abrindo. Mesmo ir pra Índia também, foi a mesma coisa, né? Mas isso foi perto do ano de 2001, mais ou menos, que eu comecei com essa... 2000, né? 2001, que eu comecei com esse questionamento. E gradativamente o universo foi abrindo pra mim, as coisas foram aparecendo aos poucos. primeiros, primeiro eu acabei conhecendo a Essânia, não sei se você já ouviu falar. Ela... Ai, agora me falhou. Pró-vida, lembra da Pró-vida? A Pró-vida, sim, claro. Então, a Essânia, aqui em São Bernardo, eles têm um local que eles dão os cursos da Pró-vida gratuito. Ah, olha. É, foi aí que eu comecei, que eu aprendi, que eu comecei aí. Porque era light ainda, era leve. Então, a transição, eles... Eu entendo tudo isso. Eles foram fazendo uma transição leve com a pessoa aqui, né? Coisa leve, né? Nossa, a Pró-vida, olha que legal. É, muito interessante. E eles têm um espaço aqui, que chama-se Mundo Bem Melhor, e eles atendem a população. E eu trabalhei dois anos com eles, deles voluntários, como dentista, nesse espaço. Aí, também, chegou num momento que, de novo, né? Aí, pum, eles... Vou questionar, aí apareceu o reiki na minha vida. Aí, eu comecei, fui atrás do reiki, também apareceu devagarzinho, tudo muito sutil, né? Porque eu sou muito intensa, né? E essa coisa é meio complicada, né? Na minha cabeça, porque eu sempre fui muito... Vamos dizer assim, só vejo para crer, né? Como é que é vendo para crer, né? É, sempre foi assim, né? Enfim, e aí, a coisa foi crescendo, foi indo, foi indo, foi indo. Para a Índia, foi a mesma coisa. Foi muito interessante. Desde 2008, eu já queria ir para a Índia. Eu já tinha planejado, na minha cabeça, que eu quero ir para a Índia. Não sei porquê, mas eu queria ir para a Índia, né? Enfim, já tinha um chamado, sabe? E aí, foi muito interessante, porque em 2008, teve aquele problema que deu, eu não sei se alguém aqui é tão antigo, assim, lembra, né? Do problema do dólar, que nem agora, deu aquela puf, né? E meu, foi para a Índia. Acabou? Acabou a Índia. O palavra dela é igual o meu. Puf, pof, puf. É bem isso. Ah, por isso que a gente se dá dedo. É, foi bem isso. E aí, 10 anos depois, eu acabei indo, foi em 2018, com vocês. E também foi por acaso, porque eu conheci o Eric pelo YouTube, que eu fazia curso com ele de Ayurveda, aqueles cursos que ele dava, assim, leve, né? Assim, né? De Ayurveda. Eu fazia com ele. E hoje ela é um estudante de Ayurveda, lá no Nara Devachala. Com certeza, com certeza. Oi? Isso você não colocou no currículo, né? Não, porque ainda estou fazendo, né? É. Muito legal, muito legal. A coisa aqui é completa. O pacote é completo. Aí, Ale, você fala aqui, ó. Deixa eu ver, pós-graduação, o rei que a gente vai falar já, já. E de Dóloga. Eu tenho, pelo menos, uma noção. O que é ser uma iridóloga? Que terapia é essa? A iridologia. Porque a gente vai se focar em outro assunto. É. Iridologia é o estudo da íris. Então, existem vários pontos, vários formatos, detalhes na íris, que ele está diretamente relacionado com o nosso corpo, com uma acupuntura. Só que é muito interessante. É muito interessante, porque na íris, o que acontece? Muitas vezes, começa a aparecer alguma modificação, algum, algum, são espaços mesmo que aparecem entre as fibras da íris, que já é uma doença, que está começando a se instalar. Às vezes, ela não está no físico ainda, mas ela já está mostrando na íris. É. Exatamente. É muito legal. É muito interessante. Dá para você, então, antecipar uma doença que viria a se manifestar no físico dali uns anos, dez anos? É. Porque quando começa, ela já está querendo começar no corpo. Ainda, às vezes, nem aparecer o sintoma. Mas ela já está começando. Está no início. Então, isso chama-se iridologia. É, o estudo da íris. Tem a pessoa que fica linda aqui. Ai, que bonitinho! É. A gente tira a foto da íris, né? Aí, a gente amplia ela e vê todos esses detalhes. É bem interessante. É bem legal. Aí, você... Aqui tem também uma coisa que me deu um nó na cabeça, né? O que é, amor? A gente vai falar. T, 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 E. Hum, hum. É. Dentro de barra de axis, que a gente vai falar também. Ah, dentro de barra? É, são cursos dentro de barra. São especializações dentro de barra de axis. Ah, então tá bom. Então, você vai falar depois. Tá. Então, em yoga, também não sabia. Não sabia. Que legal. Lá pela escola da Índia, Kaivalyadama. Né? Muito legal. Feng Shui. Legal, Feng Shui. E radiestesia é uma delícia. Radiestesia. Eu sou apaixonada por radiestesia. É pendular. Eu acho tão interessante você saber com quais as energias você tá lidando. Estão disponíveis pra você. O que é compatível, o que não é compatível. Esse lado cético que eu sempre tive, né? De não acreditar. As pessoas falavam. Eu só dava risada, né? Falaram, ai, quanta bobagem. A radiestesia me comprovava. Assim, não. Cada uma que eu perguntei. Que você não tem noção fazendo radiestesia. Acredito. Porque ela é precisa. Não, ela chega a ser precisa. Né? É o pêndulo respondendo a um questionamento, a uma dúvida, uma coisa. É incrível. É incrível. Eu nunca me aprofundei em radiestesia. Mas estudei um pouquinho. Isso há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E assim, eu vi algumas pessoas que ficaram comigo, junto de mim, durante muito tempo. Um tempo considerável. Que eram radiestesistas e tal. E naquela ocasião, eu, a gente abusava, usava e abusava a radiestesia. Eu acho incrível. Agora, uma coisa que me interessa muito, eu vou pedir que você volte pra gente fazer especificamente, é a apometria quântica. Eu não sei. Eu acho que eu sou apaixonada por isso. Mas eu não sei. Isso é fantástico. É, né? É fantástico. Tem nível 1, 2, 3 e 4. Que legal isso. Ou seja, você vai se aprofundando. E o que é a apometria quântica? Então, a apometria quântica, ela é dada, né, especificamente, pela Karina Greco. É uma moça de Florianópolis, né? Que é lá junto com o Rodrigo Romo. Ah, conheço. Então, eles começaram juntos em Florianópolis, os estudos, aprofundamentos deles todos. Muitos símbolos dos livros do Rodrigo, se você ver lá, tá escrito que foi a Karina que absorveu esses símbolos, né? E trouxe aqui pra nossa dimensão, entendeu? Então, ela que dá esses cursos de apometria quântica. É muito bom. É muito legal. Muito bom. Cromoterapia, eu acho que todo mundo sabe o que é. Eu sei. A gente trabalha no Laia Yoga o tempo todo. Ou com a cor específica daquela frequência, daquela luz. Pra curas também, né? Pra curas também. E também, inclusive, pra ambientes, tudo. Pra tudo. Cromoterapia. Cura Quântica Estelar. Isso também eu fiquei fascinada. Outra live, hein? É. Cura Quântica Estelar é com o Rodrigo Romo. Ah, tá. O Rodrigo Romo. Tá. É fantástico também. É muito legal. Muito bom. Deve ter um conteúdo, assim, fantástico. Sim. Então, vamos entrar naquilo que eu pedi pra você. Reiki e barra de axis. O que vem a ser? Da onde veio esse reiki? Como surgiu? Da onde veio tudo isso? Então, Margarete. O reiki, ele está no planeta Terra há muito tempo. Então, se a gente começar a... A datar, né? Tempo. Eu acho que seria legal a gente começar a falar um pouquinho das eras, né? Então, vamos supor, se a gente falar da era do carneiro, né? Que foi quando Buda veio, né? Que foi antes de Cristo. Esse período era um período muito bruto, né? Era a época das conquistas. O modo com que as pessoas agiam naquela época era muito agressivo. Então, a nossa maravilhosa fraternidade branca, né? Universal. Ela enviava seus avatares pra cá. Pra quê? Pra trazer em determinadas épocas, em determinadas eras, exatamente a consciência necessária pra aquele período. Então, naquela época, foi enviado o Buda que nós conhecemos, que é Siddhartha Gautama, não é isso? Que trouxe o quê? A sabedoria. Ele veio pra trazer a sabedoria. Então, era pra desenvolver o quê? O corpo mental, né? Pra poder aquilo se desenvolver e começar a mudar aquelas pessoas, a trazer esse conhecimento pra eles. Na sequência, entrou a era de peixes, onde mandaram o avatar Cristo, né? Nossa Amazen Ká, né? Sananda, não é isso? E pra trazer o quê? O amor. Então, foi a era em que era necessário desenvolver esse amor incondicional no ser humano. Então, o reiki, ele data dessa época, porque no início do nosso século, Mikauzui, que ele era um monge budista, ele ouvia muito dentro do budismo falar dessa energia, dessa tal energia e o que ela fazia. E aquilo começou a encasquetar isso, porque até então eles não tinham mais essa elaboração como ela está hoje, né? Por quê? Eu já li relatos e livros que falam que o reiki, desde a época da Atlântida, ela já existia no planeta. Nossa, olha isso. Que as crianças já nasciam iniciadas dentro do reiki. Olha que coisa interessante. E por conta de todo o contexto que houve naquele período aqui na Terra, de destruição, e que eles tiveram que fugir e tudo mais, o reiki foi retirado, porque era um modo de evidenciar que aquelas crianças eram especiais, né? Tinham todo esse poder, então eles eram como que caçadas, né? Caçadas bruxas, mais ou menos isso, né? Também com criança, caramba! É, então o que que aconteceu? Ele foi como que guardado, né? Ele foi retirado e guardado. E Mikauzui, como monge budista, e escutava essas histórias e sabia dessa energia, o que que ele fez? Em certo momento, ele se retirou em meditação pro Monte Kurama, no Japão, né? Que é uma montanha espiritual que eles têm lá, e ficou 21 dias lá meditando, na montanha, pedindo essa energia, porque ele queria entender o que que era essa energia. E ele recebeu os símbolos. Ele recebeu os símbolos do reiki, e aí o que que aconteceu? Quando ele desceu, ele percebeu o poder de cura que existia naquela energia. E aí ele começou, então, a passar para as pessoas. Foi esse o caminho. Então, o que acontece? O reiki, é que nem fala, né? O reiki, né? O reiki é a energia, é a sabedoria universal. É a energia que circula por todo o planeta. É muito interessante o que você falou, né? Uma revelação aconteceu num distanciamento. A pessoa se recolhe, recebe uma revelação e volta. E traz isso, né? Para o bem comum do maior número de pessoas. Isso já aconteceu várias vezes na história, né? Com várias opções. Essa coisa do avatar ou do messias, ou de alguém jamais preparado, se afasta, recebe. O que não deixa de ser uma iniciação, uma revelação, uma iniciação? E aí traz para o povo. Muito interessante. Muito legal. Muito legal. E aqui você pôs reiki master. O que é esse master? É assim, o reiki, ele tem... É por divisões. É o reiki 1, reiki 2, reiki 3. Então, é como fala, né? O reiki 1 é o despertar. Quando a pessoa, ela dá aquele start, né? Ela conecta. E aí começa-se o quê? A desenvolver o corpo físico dela. A energia, ela começa a trabalhar no corpo físico. Ela vai pelos chakras, né? Então, cada nível, ele vai desenvolvendo à medida que os chakras... Vai subindo os chakras, entendeu? Ah, olha que interessante. É. Ele vai por corpos, né? O reiki 2, ele é a transformação. Então, ele trabalha o corpo etérico. O reiki 3 é a realização. É o corpo espiritual, né? Que é quando eles falam, né? Que existe um total alinhamento de cura. Dos corpos, de todos os corpos. E eles, inclusive, falam que o reikiano no reiki 3, ele torna-se mestre de si mesmo. Ai, que lindo! Que é quando ele pode... Porque, assim, no reiki 1, o que que acontece? Ele não pode fazer em outra pessoa. Ele só faz nele, porque é no corpo físico. Ele só faz nele. Ele pode fazer nas plantinhas, nos bichinhos, na casa dele, não tem problema, né? No reiki 2, ele já pode fazer com as pessoas da casa. Né? Já começa as pessoas mais próximas, né? Ele vai devagarzinho. E no reiki 3, ele não só pode fazer para as pessoas mais com o planeta. Já passa a ter um... Então, na realidade, nós estamos com essa corrente do bem de cura aí, né? Desde que começamos a quarentena, junto com o Sândia. Sim. Todas horas, todo um monte de gente se reúne para emitir cada um na sua área, né? Mas a maioria é reikiano. E quando eles dão a distância, então, são reikianos número 3. Número 3. Número 3, que você pode dar a distância. A distância, olha! E eu, a distância, estou fazendo com vocês o quê? A apometria quântica, junto. Ai, que delícia! Entendeu? Faço apometria quântica com todas as pessoas que entram. Eu já faço isso já, assim, já... Como é que eu vou explicar? Eu, antes de começar, eu já estabeleço que todos os que vão entrar na meditação e todos os que estão em suas casas, entrem nessa proteção, em todo esse campo de proteção. Ai, que bacana, Ali! Muito bom! Muito legal! Estou adorando! E aí, você fez reik. O que o reik, nesse momento, por exemplo, todos nós recebendo esse reik diariamente, né? Isso vai fortalecer todos os nossos corpos ou vai depender da pessoa? Então, o reik tem muito disso. Ele, como eu trabalhei muitos anos com o ambulatório, eu sempre observei muito isso. O que que acontecia? Nós atendíamos a pessoa, ela chegava, então, era feito um alinhamento dos corpos, né? É feito toda uma limpeza no campo energético. Então, a pessoa, ela sai zerada. Olha! Ela sai enterona. É uma delícia tomar uma sessão de reik. É muito suave, né? É muito suave, é muito gostoso. Eu não sei disso! Eu queria fazer mal, mas tem gente aqui levantando a mãozinha. Ah, meu... É... Então, a gente pode fazer, inclusive, um ambulatório no Naradeva, se você quiser. Claro! Né? De atendimento. É muito gostoso. Só que o que... Eu vou só responder a pergunta que você falou. O que que acontecia? Eu percebia muito isso. A pessoa, ela ia... Então, tipo, dois, três dias depois que ela tomou o reik, ela saía maravilhosa. O que que acontecia quando ela voltava na semana seguinte? O que que acontecia? Ela tava tudo estrupiada de novo. De novo, é. Por quê? Porque ela não fez o movimento. Então, aquilo que você tá falando. Então, é necessário que a pessoa também faça um movimento. Tá entendendo? Senão, aquilo não é efetivo nela. Primeiro, eu acho que a pessoa em si tem que querer estar disponível. Estar disposta a querer fazer a mudança. Senão, aquilo não é efetivo. Aquilo não fica nela. Entendeu? Fica por um tempinho. Mas todos os acompanhamentos, tudo que ela atrai ao longo da vida, ao longo do dia, nos locais onde ela vai, nos locais onde ela trabalha, onde ela... Sabe? Isso é meio que entendeu, né? É o que acontece. Ela acaba absorvendo tudo aquilo. E claro, sem dúvida. Então, se ela não fez o movimento, é uma senoide, né? É altos e baixos. Altos e baixos. Ela nunca é constante. E a gente tem que aprender o que que nos traz a constância. É verdade. Pelo menos no maior... Né? Desculpa. Escute. Agora vamos fazer uma misturinha. Diga. Eu entendi um pouquinho. Teria mais alguma coisa que você considera relevante explicar nesse momento? Sobre o Reiki? É. Se tem ou não. Ah, então você só tinha perguntado sobre o que era Reiki Master. Isso. Então, tem os três níveis. E aí tem o quê? O Reiki Master. Tem o Reiki Master. Isso. Que aí você se torna, vamos dizer assim, habilitado a iniciar outras pessoas. Então, você dá o curso e você inicia. Porque o que é a inicialização no Reiki? É você fazer essa ligação, né? Que foi perdida. Lembra a tal da ligação que foi perdida? Então, é feita essa conexão para que você... E a cada nível você recebe um símbolo diferente. E esses símbolos é que potencializam essa energia. Porque, na verdade, a energia em si da cura, todos nós já nascemos com ela. Ela está em nossas mãos. Sem dúvida. É que as pessoas não sabem. Então, elas ignoram esse detalhe. Mas todo mundo já tem isso. Agora, ela é potencializada com o Reiki. E a cada... Menina, minha bateria... Olha, eu esqueci do carregador de bateria. Que coisa linda, né? Você não quer me dar um segundinho? Claro, lógico. Não vai fugir daí. Espera aí. Eu esqueci do carregador. Eu peguei o carregador do computador e não peguei o celular. Só um minuto. Então, assim, enquanto ela vai lá fazer, eu estou entendendo. Estou entendendo tudo. Então, a gente pode fazer vários níveis. Vai crescendo, vai amadurecendo. Vai intensificando. Potencializando, como ela estava falando. E eu estou achando que essa história está ficando interessante. Interessante. Porque é um autodescobrimento, né? É um auto-revelação. Vou até perguntar a ela. Ela já falou que dá para a gente... Voltei. Salva pelo Gogo. Voltei. Salva pelo Gogo. Perdão. Voltei. Espera aí, espera aí. Parece que eu estou na minha casa. Não sei por quê. Perdão. Voltei. Eu estava falando para o povo. Porque eu estou gostando dessa história. Que está, assim, está potencializando. E dá para a gente se auto-aplicar. Sim. Então, olha que legal. E você dá tudo. Você faz tudo isso. Você programa tudo isso. Você investe nos cinco níveis. Ok. Sim. Eu faço esse trabalho, sim. Então, no momento que a gente está vivendo hoje em dia. Quer dizer, eu acredito que isso, para qualquer momento. Óbvio. Mas, nós estamos com essa pandemia que está sendo, assim, uma loucura. Para muitos. Para outros, está sursa. Mas, é aconselhável. É propício. Sabe? Tipo assim, é um campo fértil. Para uma aplicação de reiki. Receber esse reiki. Não é? E a gente... Sei lá. Eu acho que seria até interessante nós nos dedicarmos para... Para aprender mais. Para nos envolvermos mais. Porque, deve ser realmente fantástico. Você falou em símbolos. O que me veio na mente. Cada iniciação, a cada nível. Você recebe um símbolo específico que você fica mentalizando. Na verdade, assim. Ele é embutido, né? Dentro do Atma. Para que a energia se potencialize. E aumente-se... Como é que fala? A frequência da energia. Ela tem a... Se aline. Isso. Deve ser alguma camada do Giva que isso se acomode. E ele potencializa. E ele traz a divindade até o Giva. Nossa, fantástico. Isso, hein? Com o conhecimento dos... Do pouco conhecimento que eu tenho de estudar Dharma hoje. Eu diria que é exatamente isso. Pouco conhecimento, nada. Pouco conhecimento, nada. Tem bastante, então. Porque, na realidade... Esse Giva que está... O Giva é a personalidade. Mas no sentido divino, né? Na alma já, então. Nossa, que... Que fantástico isso. Eu não sabia disso. Que fantástico. Na iniciação, a gente faz isso. É bem legal, né? É muito... Eu acho... Eu sou suspeita. Porque eu amo muito o Reiki. O Reiki é muito... E agora? Ele é restaurador. Restaurador. E essa tal de barra de axe que todo mundo está falando. O Reiki fala pra mim. Eu já falo muito nas nossas lives do Yoga Sandha. Como é que dá pra ser melhor na isso, Inázia? Como pode melhorar? Pode melhorar ainda mais. Exatamente. Então, ele que veio com essa novidade, eu achei o máximo. Essa proposta. Aí, eu falei, eu preciso saber um pouquinho mais, entender isso. Porque é muito dinâmico, né? Muito. E aí, eu fui lá pra gente, obviamente, pra saber como é que é. Mas agora, nesse momento, eu não lembro de mais nada. Né? Então, eu vou... Não, é muito legal. Porque, o que que acontece? Lembra que nós falamos da era que trouxe a sabedoria? Da era que trouxe o amor? Estamos agora na era de aquádio. O que que é essa era? É criatividade? É intelecto? E é tecnologia. Então, barra de axis, ele veio pra esse período. Pra essa época. Tanto pra esse... É esse momento nosso. Por quê? Porque barras não precisam de iniciação. Não é necessário. Você aperta botões e aciona. É instantâneo. É automático. Incrível. É fantástico. É. Barra de axis é muito legal. É como falam, né? O propósito de axis não é destruir. Destruir, como fala, né? Na apostila, né? Deles, né? No curso, né? Que o propósito de axis não é destruir essa realidade. O propósito de axis não é brigar com essa realidade. O propósito de axis não é ver o erro dessa realidade. Mas é criar uma realidade diferente. Então, quando se faz o curso de barras, né? O que que a pessoa aprende? A entender como é que nós criamos a nossa realidade. Ou seja, se você tá vivendo uma vida, vamos ser mais delicados, né? Que não é compatível com o que você gostaria que estivesse. A culpa não é de quem está do seu lado. A culpa não é de seus pais. A culpa não é dos seus vizinhos. Não é de quem... Não, a culpa é sua. Foi você que criou essa realidade. Então, você entende como é que se cria uma realidade. É fantástico isso. Porque a partir do momento que você entende como é que você cria essa realidade, opa, então, vamos modificar isso? Então, significa que eu posso fazer o quê? Criar uma realidade diferente. Buscar um caminho diferente. E ele é muito interessante porque quem captou essa energia do universo foi o Gary Douglas, né? E ele fala que ele acabou captando, por quê? Porque ele fazia perguntas pro universo. Lembra que eu falei que em 2000 eu comecei brigando com o universo? E as coisas começaram... A gente inconscientemente faz isso. Entendeu? E foi o que aconteceu comigo. E o que aconteceu com ele? E ele recebeu o quê? Ele recebeu... Ele teve a intuição de realmente começar com esses pontos, que são 32 pontos que nós ativamos na cabeça, né? Mas ele não sabia o nível daquilo, que ponto era aquilo. Até que uma pessoa foi indicada pra fazer barras com ele, que era um maçoterapeuta, e conforme ele foi colocando a mão nos pontos, na cabeça da pessoa, o maçoterapeuta, ele foi correlacionando isso com acupuntura, com os pontos de acupuntura. E nós sabemos que a acupuntura veio de quem? Da marmaterapia, né? Que é da Índia, que foi quando a China invadiu o Tibete, invadiu o Índia e foram roubando todos esses povos e todas as suas tradições. Só que eles absorveram a marmaterapia, levaram pra China e fizeram o MTC, né? Você vê que tudo isso não passa de um inconsciente coletivo, né? Porque essa criação de realidade, essa coisa, é por yoga. Então, yoga tá aí a... É soberana em todos os locais que você vai... Quanto mais eu estudo a Ayurveda, eu fico fascinada com isso. Eu fico fascinada. Isso foi racionalizado, tá, nos chastras da Índia, tá, em toda, né? É. Mas, eu acho que não tava sendo bem digerido, tá? Uma pessoa vem, capta nesse inconsciente que já tá pronto. Isso, exatamente. E faz o que é maravilhoso. Isso, exatamente. É maravilhoso. Você lembra a minha primeira reação? Gente, porque eu já fiz o curso, pelo menos, o introdutório com a Alessandra, de Barra de Ásia. Eu fiquei fascinada. Eu falei, nossa, é isso da Dharma na prática. É isso da Dharma na prática, com uma linguagem mais atentível, não é? E uma coisa mais dinâmica e organizada. Ele foi muito legal. Ele captou, ele idealizou, não idealizou, ele captou aquilo. Ele arrumou, planejou, resolveu isso. Muito legal. Muito legal. E funciona. E o que a gente... Veja isso, porque o que acontece? Qual é a diferença, então? Que quando você aciona esses pontos e aquela história, ele fala muito isso, tem que ser com o toque. É necessário que esses 32 pontos, né, que são acionados na cabeça, tenha o toque. Nós colocamos os dedos e chamamos pelo ponto, ele... A gente sente, né? Lembra disso, Margarete? Na ponta dos dedos, eles... Eles começam a se ativar. Como se fosse um magneto, né? Uma coisa muito incrível. Como se fosse um ímã na ponta de cada dedo, né? E cada ponto, ele é correlacionado com partes dos nossos... Como se fossem uns meridianos. Sim. Dentro da ponta, eles estão ligados com esses... Pra ativar, pra organizar e pra harmonizar todos os... Mas aí são todos os corpos. Aí a gente vê, né? Olha, nós já falamos. Olha de quantas terapias a gente já falou. E tá entrelaçando, alinhando uma na outra. Então, muito legal. É fantástico. Barras é assim, fantástico. Eu vejo a cada dia, a cada dia que eu sinto... Como essa tecnologia... Porque eu chamo a barra de axis como uma tecnologia, né? Ela é... Foi trazida pra nós. Como se assim... Como se nossa mente... Vamos hardware. Nossa mente é um software. E barra é um software que veio, né? Pra poder replanejar ou recodificar, né? E ajustar os parafusos. Você sabe de uma coisa, Alê? Você sabe de uma coisa? O que mais, assim, me encantou... E que me levou de verdade... Me motivou de verdade... E querer saber mais a respeito de barras e tal... É a... Como é que fala? A rapidez. A rapidez do resultado. Isso. Então, é incrível. Não sei... Posso estar falando uma bobagem, porque... Não. Estou falando agora. Mas, assim, é praticamente quase que imediato. Dependendo do caso da pessoa, é imediato. Porque na hora, a gente recupera. E tem um detalhe muito legal aí. Muito, muito legal. Que é o seguinte. Barras, quando você termina de aplicar os pontos, existe um momento dele no final, em que você fixa, pra que não haja o retorno. Não haja a volta ao que estava antes. Entendeu a diferença com o reiki? Entendeu? A diferença... Então, o reiki, a pessoa, ela tomava e ia embora. Se ela não fizesse a mudança interna, aquilo voltava. Ok, ok. Retrocede. No barras, não acontece isso. Tá. No barras, não acontece isso. Não. Tanto que o Gary Douglas, ele fala. Se você achar, né, que... Ele falou assim, toma uma... Corre barras, né? Porque a gente fala correr barras, né? Pelo menos uma vez. Se você não sentir nada, o máximo que você vai sentir é como se você tivesse saído de uma sessão de massage. Porque vai te dar um relaxamento completo. Nossa. Se você acha que não aconteceu nada. Mas, na verdade, não é assim. Barras, é muito interessante. E os pontos, né, que eles ativam, né? Então, é o ponto da alegria, tristeza, cura, consciência, bondade, calma, paz, sexualidade. Ele abrange tudo que você pode... Tempo, espaço, comunicação. Tudo que você imagina. Ah. Todos os pontos, né? Pra poder ativar os nossos corpos, são ativados. Alê, então assim, por exemplo. Você falou todos esses pontos, uma me chamou a atenção. Se eu tenho, na família, eu tenho entre os amigos, enfim, uma pessoa difícil. De temperamento difícil. Ela é tudo de bom, menos o temperamento dela. Menos a expressão. Ela é uma pessoa inadequada socialmente, vamos dizer assim. Pelo gênio, pela... Enfim. Isso também resolve. Eu quero fazer barra que eu quero acalmar esse ser. É possível? Totalmente. Inclusive, hoje, veio no consultório uma paciente que o filho estava com um problema muito sério. E ele estava tendo que tomar medicação de tarja preta. Porque ele ficava muito alterado. Ele ficava muito irritado. Ele não tinha esse controle. E disso gerava vários outros problemas que a gente sabe. E ela me veio falando isso, a gente faz o quê? Acho que uns dois meses atrás. Aí eu comentei com ela sobre barras. Eu falei, olha, você quer? Eu faço nele uma sessão gratuita. Pra ele poder... Pra você sentir o que que é. Menina. Hoje mesmo, ela estava... Eu fiz uma sessão dele. Uma. Ele parou de tomar medicação. Ele modificou. Ele modificou completamente. Tanto que ele veio hoje também, eu acabei atendendo ele. Ainda eu perguntei, ela falou, nossa, como ele está calmo? O que que aconteceu? Ela falou, ele é outra pessoa. Uma sessão eu fiz. Uma. Então, sabe? É uma sessão, né? É uma sessão que chamou atenção. Essa rapidez chamou atenção. Realmente, é. Eu, particularmente, tenho vários casos, assim, são, assim, uma bênção. Que você olha e você fala, não é possível. Não é. Você mesmo conhece um marido de uma amiga nossa maravilhosa que deve estar aqui nos assistindo. A linda, né? E ele também estava com um problema muito sério, né? Uma sessão também. Ele mudou a vida dele inteira. Você conhece, sabe? De quem eu estou falando. Claro. Uma sessão inteira. Depois, claro, ele entrou num intensivão de 21 dias, né? Que a esposa dele fez o curso e fez isso. E, né? A mudança foi fenomenal. Eu, até hoje, eu paro e só se agradecer. Você faz, né? O primeiro movimento, esse primeiro estudo e já pode aplicar as barras, né? Isso é muito interessante também. Bem interessante. E aqui, como você falou, quando eu te perguntei sem saber as coisinhas, você falou, não, isso é um detalhe, é outro detalhe da própria barra. Então, tem níveis também, é isso? Muitos, vários, vários. Eles falam que, assim, o conhecimento é como músculos, eles falam. Então, você tem que ir fortalecendo a musculatura gradativamente. Entendeu? Então, são muitos cursos. Um desses que você falou aí, que é o TTTF, que é o Talking to the Entities, que é conversando com entidades. Ah, isso que eu... É do próprio... Como assim? É, dentro do Axis também. É muito interessante. Dá medo. Oi? Dá medo. Medo? Não. Não. Sabe o que que é? É que, assim, as nossas crenças limitantes que foram colocadas em nossa mente desde que nós nascemos, você tá entendendo? Foi nos ensinado que a entidade, ah, é um ser demoníaco que tá ali te atormentando. Meu amor, não é. Tudo, tudo é entidade. Tudo que tem energia é entidade. Então, por exemplo, esse computador é uma entidade que tá aqui na nossa frente. Ele tem energia. Uma máquina de lavar roupa, ele tem energia? Ah, bom, isso daí é muito engraçado, porque... Se a máquina dá problema, aplica barras nela que ela resolve. É sério, gente, não tô brincando, não. Tem gente em casa falando. Tem entidade dentro dessa televisão, dentro de coisa que funciona, assim, né? Por isso que eles falam muito em barras, por exemplo, se você tem problema com dinheiro, né? Dinheiro é uma energia, então ela é uma entidade. Se você não entende como é essa energia, você não tem esse relacionamento com o dinheiro e aí existe o problema. Então, quando você entende e aprende como é que você administra essa energia, conversa com ela e você entende que como um ser criador, que você cria a sua realidade... Olha como uma coisa liga na outra. Mas você é capaz de... Que lógica isso. Entendeu? Você é capaz de mudar tudo na sua vida. Por isso que o falando como é tudo, qualquer coisa, você vai criar uma realidade diferente daquilo que você vive. Então, se alguma coisa na sua vida não tá bem, Barras vai te ensinar como colocar tudo no eixo. É, e ela é bastante incrível nesse sentido também, porque ela mostra pra pessoa que, apesar de nós estarmos num plano dual, é possível viver a espiritualidade divinamente. Sem dor. Sem dor. Que é a proposta máxima, aliás, máxima não digo... É, tá assim, no juda-dharma também. Sim, sim, sim. Porque é amadurecer espiritualmente, consencialmente, sem dor, sem passar pelo caminho da dor, como antigamente acreditávamos, né? Que tinha que ser na dor, na pobreza, na dor, naquela coisa sofrida. Não, não. Não. É, e é como fala, né, que o que significa viver na quinta dimensão? É exatamente você ter o menor oscilação na sua vida. Então, quanto menos sobe e desce, quando você começar a ficar o mais... Não quer dizer que você não tem um pouquinho, né? Mas o mais constante possível, isso é começar a viver uma quinta dimensão. Porque aí você não tem tantas... A lei que é bipolar morreu agora. Quem, o quê? Não entendi. A lei que é bipolar morreu agora. Mas a bipolaridade também tem... Ela... Ai, preciso aplicar barras. E aí você vai ver que os tico-tico, eles começam a ter um encaixe. Sim, porque a bipolaridade, ela tem essa oscilação por N fatores que não deixam a pessoa ficar na constância. Então, se ela começa a entender... Ah, entendeu? Entendeu como é que é que a coisa funciona? Ela consegue colocar nos eixos. É muito interessante. Isso são matriques. São matriques que as pessoas associam e vivem dentro dela. Agora... E assume como a realidade dela. Então, a partir do momento que ela acredita que aquela é a realidade dela, ninguém pode falar mais nada. Porque realmente, se ela acredita que aquela é a verdade dela, ela vai ser a verdade dela. E toda a espiritualidade em volta vai respeitar enquanto ela acreditar naquilo. Enquanto ela não acreditar que ela pode fazer diferente. A espiritualidade fica só esperando e aguardando. A espiritualidade e experimentação. Agora, eu acredito, até nisso, vejo isso, que o mais difícil é conviver com essas pessoas. Quem está ao redor, conviver com o bipolar, com o triobrinco nas aulas. Hoje em dia tem tripolar, quadripolar, que é impressionante. Você acorda de um jeito, a meio-dia está de outro, às cinco da tarde, outra noite, meu Deus, né? Meu Deus. É, são muitos fatores que envolvem isso. Muito instáveis, demais da conta. E conviver, estar ao redor disso, porque, não digo a sociedade, mas assim, o campo de trabalho é muito competitivo. E exige coisas que estão até fora da nossa lei, né? Então, a pessoa pira, as pessoas piram. Mas, vou te dizer também, a própria pessoa em si, que vive tanta oscilação num dia só, é um desgaste de energia. Claro, claro. É um absurdo. Então, a pessoa se sente o quê? Esvaziada energeticamente, esgotada energeticamente. E para repor isso, não é fácil. Então, a gente sabe que isso pode... Como funciona a barra de axis? Então... Isso, eu preciso me cuidar. Eu estou com alguma situação, eu vou até você. E como é que isso funciona? Você me aplica uma sessão? Isso, isso. Eu sempre falo assim, né? Que uma sessão, a primeira, a pessoa tem que ter o... Como é que é? Para degustar. Para ela sentir o que acontece. Você está entendendo? Porque uma coisa é a gente falar. Outra coisa é você receber, né? E sentir o que é que está acontecendo dentro de você. Como é que mudaram os parafusos ali dentro e começaram a fazer as ligações diferentes? Eu falo assim, espera aí, vamos lá. Não é, não. É isso que acontece, né? Existem essas ligações que elas foram... Ou algo que estava desativado em você e precisava de ativar. Ou ao contrário, né? Estava muito intensificado e precisava ser regulado. Então, é isso que ele faz. Então, a pessoa precisaria primeiro ver a primeira. Se ela percebe que houve alguma mudança, tem alguns casos, que nem eu falo, casos que eu percebo que é muito grave, que precisa ter uma mudança muito profunda. Então, a gente indica 21 dias seguidos de barra. Porque aí você vai ter... O próprio Gary, ele fala, né? Perguntaram para ele, o que vai acontecer se eu fizer 20 anos? Eu falo, não faço a menor ideia. Mas que vai instilar o caos na sua vida? Vai. Ou seja, vai te tirar da zona de conforto. E toda essa realidade vai se transformar em volta de você. Com certeza. Eu tenho uma pessoa muito chegada, muito próxima, né? Que agora, em dezembro, teve que fazer... Teve AVC, os dois lados da cabeça, né? E a parte física, apesar dele, assim que teve o problema, o lado esquerdo estava todo comprometido, ele até que recuperou rápido. Ele teve um tempo, porque sempre era atleta, né? Apesar da idade, né? Mas foi rápido. Mas depois, o quê? De 15 dias, ele estava andando e tudo mais. Está me escutando? Está me escutando? Estou. Estou. O que aconteceu? Eu percebi que o quê? A mente não estava acompanhando. A mente não tinha tido o progresso que precisava. Ele não entendia o que a gente falava, que nem eu que falo um pouquinho rápido, né? Então atrapalhava um pouco a vida dele, ficava meio nervoso. Porque ele não entendia por completo, né? E eu fui percebendo, falei, ó, pô, pô, peraí, tem coisa errada. Aí falei, vamos começar 21 dias de barras? Na hora, ele topou. Porque tem que ter isso também. Aquilo que você falou, comprometimento. Quando tem um comprometimento, aí é show. Em 14 dias, ele estava dirigindo a pessoa. Ou seja, um mês depois que fez, teve a cirurgia de AVC dos dois lados da cabeça, estava dirigindo. Você fala, como? Como é que pode? Porque quando você tem essa conexão com o seu divino, você é divino, tudo vai se organizando, né? Isso é muito bacana. Esse sistema, assim, eu realmente fiquei encantada, estou ainda encantada com tudo isso, né? E assim, pra qualquer pessoa, qualquer coisa, Oi, não entendi, perdão. Oi? Repete, desculpa. Sério, pra qualquer pessoa, não tem contraindicação. De forma nenhuma. Não existe contraindicação. Em nenhum caso, em nenhuma patologia, em nenhum... Nada, nada. Ao contrário. Ele é benéfico pra tudo que eu já vi até hoje. Ele só tende a melhorar. E naquele esquema, ele sempre dá um passinho pra frente. Nunca volta. Tá. Entendeu? Tá. E assim, como o reiki, ele também pode ser aplicado à distância? Existe esse nível? Então, o Gary, ele não reconhece aplicar barras à distância, porque precisa do toque. Lembra que ele falou? Ah, é verdade. É verdade. Precisa do toque. É. Ele fala que o ser humano necessita do toque. Ah, olha isso. É necessário o toque. Então, ele não reconhece barras à distância. Então, se você... Alguém que fala assim, ah, vou te... Vamos lá, vou fazer uma sessão online. Não rola. É porque me falaram. Por isso que eu... Uma vez eu até falei aqui, gente, estão mandando pra gente nas 18 horas, né? Reiki, tal, e barras à distância. Eu acreditei. Então, não... É. Aí, no caso, veja bem, dentro de barras, existem, né, outras ferramentas, né, que nós podemos fazer à distância. Mas não é correr as barras. São outras ferramentas. Ah, não é correr as barras. Tá. É. É. Não é. Vamos... Se você viu aí também, eu fiz um outro curso que se chama O Fundamento. Tem o TTTE, embaixo O Fundamento. Ok, ok. Isso. Esse O Fundamento, a gente aprende umas 50 ferramentas diferentes além das barras. Todas aplicáveis, todas aplicáveis também pra poder trabalhar N coisas dentro de todo esse processo. Aí existem outros, que você tinha falado quais eram os cursos. Aí, na sequência, tem outro, que são três dias de corpos. Também são mais uns 50 ferramentas. Tá. Aí eles têm o COP, que é um outro, que é Choice of Possibilities, né? Que é escolha de possibilidades. E aí vai, tem o SOP, tem vários. Eles têm uma média de 8 mil ferramentas. Pra você ter ideia. Meu Deus. E o top deles também é o maestro. Sei. É, o curso top deles, né? E tem o Brasil? Não, esses cursos você tem que fazer normalmente no exterior, né? Porque eles estão já no mundo inteiro e eles ficam mudando de um lugar para o outro. Eles são muito divertidos. Eles são muito engraçados. Então, e como eles ensinam e estimulam, né? A entidade, dinheiro, você entender como é que ela trabalha. Então, não é você que trabalha para a entidade, mas é a entidade que tem que trabalhar para você. É o contrário. É a energia, lógico. É a energia, né? É a tua energia que aqui, é aqui que eu quero você. Entendeu? Então, é diferente o modo deles trabalharem com isso. Então, é tudo fora do Brasil, esses daí, normalmente. Um ou outro, eles vêm uma vez por ano, às vezes, aqui no Brasil, porque o Brasil está ficando muito grande, né? Eles são uma dupla. São uma duplinha. Isso, o Dan Heer e o Gary Douglas, né? Eles trabalham juntos. Mas é uma equipe grande hoje que tem. São vários que estão trabalhando. No mundo todo, vários cursos, várias pessoas. Agora está no mundo inteiro e, assim, está crescendo a cada dia. Por quê? Porque por ser uma ferramenta tecnológica muito atual e muito eficiente, então, muitas pessoas estão entendendo e estão conseguindo absorver o que significa isso e indo atrás e tendo resultados fantásticos. Maravilhoso. Entendi. Uma ferramenta bem específica para esse momento, porque e agora, quando a gente sair desse confinamento, vamos ter que colocar a vida em dia. Já começaríamos com a barra desde já ou o reiki que seja para a nutrição e para nos preparar para depois pôr a mão na massa e realmente fazer a coisa acontecer. Ou já podemos fazer a coisa acontecer mesmo confinados. Confinados. Então, é... É... Grupos pequenos pode-se fazer curso de barra, sim, e eles liberaram fazer o curso de barras online, se tiver sempre em duplas, porque vai ter que uma pessoa fazer na outra. É, é... Eles liberaram fazer online. o curso está dando? Sim, eles permitiram agora fazer online o curso de barras, mas tem que ser sempre pessoas que estejam assistindo sempre em dupla, entendeu? Sim, porque uma vai ter que tocar na outra e a gente vai ensinando o som. Tem que ter o toque, tem que ter... Entendi. Exatamente. É necessário. Nossa. Então, pessoas que não gostam de serem tocadas, tem pessoas que tem... A gente vê muito isso quando dá os cursos de Ayurveda, vamos para as aulas práticas. Sim, sim. As más... Entendeu? Sim. Eu vi isso no camping, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Todas aquelas técnicas... Eu fiz o curso de imersão também. Fiz o camping agora no carnaval. É. Maravilhoso. Dez dias imerso dentro da Ayurveda com todas as histórias do Badri. Foi uma delícia. A comida do Guiri, as histórias... Maravilhosa. Maravilhosa. Ah... Não... Olha, foi maravilhoso. É, o que vocês comem? Meu... Tudo... Meu... Não é? É baró. Tudo vegano, mas, gente... É fantástico. A gente não tem ideia como o corpo responde. Como, em dez dias, eu fiquei surpresa como o meu corpo mudou. O duro é que você trazer isso para essa realidade, né? Ai, que... Vamos usar a barra. Vamos usar as barras para mudar tudo isso. É. Não, a comida, né? Trazer a comida vegana para a gente de casa, porque a família, muitas vezes, não dá, né? Não é todo mundo. Então, é complicado. Você me entende. Você me entende o que eu estou falando. Você me entende, né? Então, é fácil para a gente só fazer comida. Só para você. Mas, quando você tem que fazer para uma família, cada um gosta de uma coisa, é difícil introduzir o vegano. É. Mas lá foi maravilhoso. Meu pai. Ai, que saudade. Todos esses encontros são bem gostosos, né? E com toda essa visão, a pessoa que já tem essa visão holística, que pratica isso e tal, aí ela se beneficia mais ainda. Se ela vai só por modismo, ela sofre. Sim, só. Em qualquer circunstância. Se alguém faz um curso, seja ele qual for, só por modismo, ou só para ter um título, ter um diploma, aí ela vai sofrer, porque realmente esbarra, né? Esbarra no pensível. Queiro ou não. Queiro ou não. Vide nós, né? Hã? Vide nós, em Quedarnate, né? Já pensou? É verdade. Não é? Em Quedarnate. Se a gente não tivesse esse lado para conseguir entender o que estava acontecendo, teríamos sofrido como muitos lá sofreram. Não é verdade? Estava numa boa, dando risada lá no Poch. Gente, Quedarnate é uma cidade que nós visitamos, fomos conhecer lá na Índia, lá no norte, lá no Himalaia. E é a cidade mais alta que nós fomos, né? Fora ela, foi Quedarnate, um pouquinho mais abaixo. Um assim, não é frio, mas é um gelo, é uma coisa que entra no osso. Uma coisa louca. Louca. E a gente não respira, não tem aquele... Agora, o encantamento desse lugar, a magia desse lugar, que é a Casa de Shiva. A Casa de Shiva, é. É um platozinho assim, tem um templo grande, um monte de quartos, de coisas ali, habilitados para agrupar as pessoas, os peregrinos, na realidade. Ficamos ali, teve um grande... Nós estávamos em 20 e poucas pessoas, e cinco foram nós que não fizemos a peregrinação, não subimos a montanha, a pé, fomos de helicóptero, e o resto subiu de montanha. Subiu a peregrinação. É. E a gente ficou, nossa, foi muito bom. Hoje, então, quanto mais passa o tempo, você vai lembrando, relembrando. Sim. Temos detalhes, nossa, foi muito, né? Foi muito. E aquela história, né? Que depois de dois dias, a montanha estava tocando a gente de lá, você lembra? A gente sentia a energia tocando a gente de lá. É? Vai embora, chega, já deu o teu tempo aqui. A Índia tem muito disso, ao mesmo tempo que ela te recolhe, te aquece, te põe no colo, ela te expulsa também. Tem momentos, assim, que é incrível. É uma coisa, é um pulsado, é bem viva a coisa, né? É bem vivo. E nós tivemos uma experiência, minha gente, lá em que Darnate, estava se programado um ritual de madrugada para todo mundo. Como o pessoal subiu a montanha, estava muito cansado. Como nós, eu e a gente, não tínhamos subido a montanha, estávamos disponíveis, para ele fazer, mais ou menos, né? E aí nós fomos, nesse ritual, três e meia da manhã, nesse tempo, nossa, eu, você, o Eri e o Inácio. Foi, foi. Foi uma experiência, assim, foi. No templo de estima, ficamos lá dentro, são duas câmaras, assim, incríveis, de um poder, de uma coisa. Nós fizemos púdias, cantamos, mantramos, nos entregamos, e os cunhares que estavam lá cantavam com a gente, né? Eles ficaram olhando, a gente sabia aqueles mantras, sabíamos aqueles gaitos, maravilhoso. Olha, inesquecível, inesquecível. Isso ni você, não se esqueça, porque eu e eles estavam tacando gui, arroz, for, tudo que você, você lembra dessa história? Porque o negócio aqui pegou dentro do templo, a coisa, né? Foi um resgate fantástico, maravilhoso, assim, que, né, com a ajuda do Eric, que estava ali do meu lado, me deu todo o apoio, foi fantástico. Você estava cantando, eu estava levando gui na cabeça, combinar, né? É. Foi diferente. Eu não vou entender o que você está falando. A Alessandra dimensionou de uma forma, assim, incrível, e eu deixei ela lá, falei, eu vou ver o meu momento, o Eric ficou contigo ali. Mas olha, ficou, nossa, ele foi fantástico, ele foi maravilhoso, a energia dele ali foi sublime do meu lado, para que tudo aquilo acontecesse, os resgates acontecessem, foi maravilhoso. Ele foi lindo, lindo. E ele também entrou em processo ali, você sabe, né? Junto comigo, né? Claro, é. É, ele responderam as perguntas que ele estava fazendo antes, naquele momento, eu falei, uau! Muito legal. Foi assim, na hora, a gente não computa tudo. Não, imagina. Tem tempo para assimilar, para decodificar o que foi aquilo, e depois que o tempo vai passando, a mente vai clareando. As fichas vão caindo. As fichas vão caindo. As fichas vão caindo. lindos. E assim, trabalhar nessa, sabe, nesse caminho da espiritualidade, mas assim, trabalhar com, com bom humor, isso é imprescindível. Sim, sim. é uma característica também. Pessoa amorada, toda posuda, quando tem espiritualidade, não tem espiritualidade, é fake. então faz parte da espiritualidade, isso eu aprendi na prática, com Sirivágera, com Marinês, com Dom Pio, Dom Pio Dondeiro, eles tinham assim, um bom humor, Antônio também tinha, conviveu muito conosco, eles tinham um bom humor, Marinês tinha um bom humor, pelo menos comigo, Vágera, comigo, porque diziam que eles tinham um gênio forte, e tem todo o direito de ter, mas eles tinham também uma veia, piada de coisa, que é, olha, inesquecível também. E a gente pode trabalhar a espiritualidade dentro dessa perspectiva super tranquila, super, sabe, relaxada, brincando, fazendo até piada, não de mau gosto, por favor, né? Mas, e levar a sério ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, você aprende lá na prática, na Índia, com os punjares, executando os rituais, eles brincam, eles conversam, eles falam, não há, não há regra, essa regra de estar totalmente, sabe, isso é pose, isso é ego, né? Você tem que estar com o coração, se o teu coração está lá, está feita a ligação, está feito o embrolho, com certeza, com certeza, isso mesmo. Porque nós não sabíamos o que ia acontecer, o Eric fez isso, olha, vamos, 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 o menininho, estamos juntos, a gente foi um olhar para o outro, meu Deus, a gente vai, é Chiva, a gente vai. Exatamente. Fosse quem fosse, mas assim, o que ia acontecer, o que estava à nossa espera, não sabíamos, mas assim, você vai, confia, faz-se, entra de cabeça, tem que entrar de cabeça, para aproveitar de verdade, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Foi, foi. Tirando o sofrimento de lá das coisas, né? A gente só lembra das coisas boas, é engraçado, né? Lógico, lógico. Não, aquilo que deu tudo de desencontro, a gente dá risada, né? Porque é aprendizado, é aprendizado. Total, total. É aquilo que o A Barras faz, você cria a sua realidade. Nós temos uma realidade ali, que transcendeu tudo, o que estava incômodo, vamos dizer, que ninguém vai viajar, querendo plumas, faixas, tapete vermelho, e um garçom servindo champanhe. Fica na sua casa. Fica na sua casa. Não é para a Índia que você vai conseguir isso. O inesperado é muito gostoso também. O que você faz com o inesperado? Barra de Axis. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? O universo, como pode melhorar? Tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Tá vendo? Estão vendo isso? Estão ouvindo? Repete, Alê, repete. Tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. É muito legal. É muito legal. E a gente, na vida, cheio de mimimi, cheio de defes, cheio de eu acho que, cheio, sabe, você tem que ser assim, não tem nada. O que que isso parece ser? Que possa ser? Não entendi, perdão, pergunta. Eu estou brincando, eu estou brincando. Ah, desculpa, que falhou a voz, perdão, perdão. O que que isso pode parecer ser? Sei lá, o que você quiser. É você que constrói a sua realidade, é você que constrói o seu mundo, o seu universo. Com certeza. Exatamente, não sei se Barra fala isso, também, é exatamente essa criação que vai conosco para o nosso Marra Samadhi, vai conosco para outros planos superiores. É exatamente isso. É também? É exatamente isso. nada aí, já estou sabendo. É exatamente isso. Dá para você contar mais? Dá para você falar mais um pouquinho disso? Pois é. O que que acontece? No momento em que nós fazemos as escolhas, porque é assim, como é que funciona? Como é que funciona? É assim, quando alguém quando alguém chega para você e te faz uma crítica, né? Traz um problema para você, o ser humano ele tem que fazer o quê? Primeira coisa, dar parpite. Certo? Dar parpite. Então, ele faz um julgamento, ele cria ponto de vista, no momento em que ele faz isso, oi? Coça a língua, coça a língua. Exatamente. Ele não sabe coça a língua, rada, rada. Não. Ele tem que falar, ele tem que dar piteco. Quando faz isso, no momento em que ele faz isso, o que que ele faz? Ele acabou de criar uma realidade. Nesse exato momento. E ele entra dentro dessa realidade. E aí, o mundo dele gira em torno daquela realidade que, para ele, é a verdade universal. Aham. E nada vai tirar, não adianta você. o Inácio, isso eu aprendi com o Inácio, na prática. E falava, é isso que você acha? Então, eu não vou mudar a sua opinião, pelo menos nesse momento. Nesse momento, eu não tenho todo o conceito pronto em mim. Eu acho que é isso e pronto. Mesmo se eu trouxer uma verdade, gritante, a pessoa não está pronta. Ela já conceituou. Aí entra a barra, desculpa, eu te cortei. Não, não, então, isso que eu quero dizer. Então, o que que acontece? À medida que a pessoa, ela vai entendendo esses pontos, ela vai modificando, ela vai parando de fazer julgamentos, de criar pontos de vista, de criar toda essa ladainha, porque, às vezes, a pessoa, ela cria aquilo por um mero prazer do ego. O ego, é puro ego. É puro ego. Né? E não vai levar a nada. Quando a pessoa entende isso, ela começa a atingir esse ponto acima, né? Esse pontinho um pouquinho acima. Para atingir uma raça mádia, é isso que eu quero dizer, né? Então, é fugir disso, é fugir desse ponto. E isso tudo aprende no curso, tudo isso. Por isso que eu falo que, o que você fala, né? Do sudadharma, juntamente com com barras, tá muito interligado. Tá muito interligado. Tem uma ligação muito forte. É um... É o que esses dois seres captaram realmente do universo, realmente foi o divino, né? Como funciona? Da forma mais simples possível. Mais simples. Claro. Lúcido. Lúcido demais. É lúcido demais. E sem culpar o outro, isso eu acho sensacional. Porque isso é libertador. Isso é libertador. Isso é, sabe? É uma... Você é o único responsável por absolutamente tudo que concluiu na sua vida. Claro. É. Porque a partir do momento que você... não permitiu. É. Criou um pensamento, criou um sentimento, colocou o seu foco de energia, já mudou tudo. Já mudou. Já mudou a realidade. Já criou uma realidade. Né? E é fantástico, porque assim, a barra diz isso. Se eu entendi correto, me corrija, por favor. se eu entendi de forma errada. Eu criei. Aquilo não foi real. Depois eu entendo que aquilo foi palhaçada da minha parte. Eu posso criar de novo em cima. Imediatamente. Imediatamente, em seguida, você já pode criar novas possibilidades. Ó, tá vendo? Escolher o que você quer e mudar a sua realidade. Criar uma realidade diferente. Lembra que nós estamos no começo, a gente não tá aqui pra destruir a realidade. Pra acabar com a realidade. Hum. Nós vamos criar uma realidade diferente. Não tá bom essa? Ok. Eu entendi que eu fiz besteira. Tá tudo certo. Ninguém aqui... Entendeu? Não precisa ficar em julgamento. Ah, minha culpa, minha culpa, minha total culpa. Se dando aqueles, né? Aquelas... se batiam antigamente. Não. Não, gente, ela é... Não é? Isso. Não é bate nas costas. Não. Não, é muito leve. Porque isso também bate em conformidade com o Shuda. No sentido, tudo é necessário, tudo vem do divino, tudo é o divino. Então, quando você falou tá tudo certo, tá tudo correto, é real. Claro. O negócio é essa personalidade aceitar isso. porque ela quer ser vítima, ela quer um culpado para os seus fracassos e não realizações, e assim, e assim por diante. O barro, ele liberta, mas ele põe a gente como o yoga também, mas tem que entrar de cabeça. Tem que entrar de cabeça. O que que acontece? Quando uma pessoa, ela cria todas essas controvérsias, todos esses problemas dentro da vida dela, isso tá ligado com as crenças limitantes que foi colocado na cabeça dela desde que ela nasceu. então as histórias dos mimimi, entendeu? As necessidades de vitimismo, tá tudo incorporado, né? Em algo que tá lá atrás. Então isso eles chamam dentro de jails, são prisões, aprisionamentos que nós temos, onde nós entramos no trauma e no drama daquilo. E você se alinha com aquilo, e você fica naquilo, batendo na mesma tecla, e criando aquela realidade, e a tua vida não sai daquilo, e aquilo tá um problema, e não sai daquilo. Por quê? Porque você fica dentro daquilo. Você não abre a mente pra outras possibilidades. Sim. Então a gente não pode entrar nesse trauma e drama de todos os probleminhas que acontecem. Não! Barras, ele ensina a gente a encarar tudo isso com outras maneiras. Então existem muitas ferramentas que nós vamos dando como se fossem trabalhando a nossa, saindo da mente lógica. Porque quem causa tudo isso é a mente lógica. Então você fica nesse 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 parafuso aí que não sai do mesmo lugar, esse peão girando no mesmo lugar, entendeu? É a mente lógica. Porque se isso é isso, isso é isso, então isso é isso. E isso é isso, e você fica nisso. E não sai disso. Entendeu? Exato. Não é barras, ele ativa a nossa mente ilógica, a nossa mente insana, que é onde encontra a nossa intuição dentro do nosso cérebro. Então nós vamos ativar a nossa intuição. A nossa intuição está conectada com o quê? Com o nosso átomo? Sim. Então a gente vai aprender a escutar quem nós somos e o que é que nós somos. É quando a gente é criança, é quando a gente é inocente, é puro, é espontânea, a criança não é espontânea, a criança não é verdadeira, ela olha e fala o que sente, dá beijo e não fala, não, não gosto de você, ou você é feio. Por quê? Porque nesse momento da idade dela, o átima age puro e totalmente. Não existem máscaras, não existem aquelas mentiras, as invenções para se viver em sociedade. Nós criamos as crenças limitantes nas crianças. Aquela velha história, né? A criança não gosta da avó, gente. E você fala, você tem que gostar da sua avó porque ela é sua avó. Meu Deus, coitada da criança, caralho, o que nós estamos criando. Alguma coisa existe em que ela não, naquele momento da vida dela, ela não se afina. Mas o que a gente faz? Você tem que ir domingo na casa da vovó e você vai chegar e vai beijar ela, vai conversar com ela, vai sentar no colinho e lá vai a criança. assim que nós estamos ensinando a criança a perder essa pureza. Nós somos culpados. Por isso que eu falo que as pessoas... Montar um cenário, montar um cenário que faz ela escapar rapidamente desse aperto, desse sufoco. Barra tem as ferramentas que nos tiram disso. E se ela gostar disso, ela vai usar essa ferramenta para o resto da vida e vai se tornar um adulto triste, né? insatisfeito, fracassado. Com certeza, com certeza. É uma realidade que ela montou. Sim, sim. Dá certo, é incrível isso. É que são os aprisionamentos. É. Que nós vivemos nesses aprisionamentos e não temos consciência. Ele não é consciente, ele é inconsciente. Sim. Até que ele seja consciente. Ah! O... Alê, você diria assim, por exemplo, aquele que não vibrar, aquele, aquela pessoa, aquele ser, né? Que não se preparar para uma era, para um momento, para uma energia 5D, vai ser complicado viver isso, né? Porque a barra nos prepara, o yoga nos prepara. Eu acho essa junção muito inteligente. Muito inteligente. Uma ciência se beneficiando junto com a outra. mas a pessoa que não estiver nessa frequência, realmente, ela não vai ter como viver a 5D. Ela vai criar ou cocriar uma realidade ou continuar cocriando uma realidade de 3D onde ela sofre, ela é mimada, ela tem que... Ela vai continuar vivendo nesse... nesse paraíso que ela criou para ela. Sim, é o famoso zona de conforto, né? É a famosa zona de conforto. Por quê? Porque essa evolução, esse processo é complicado. Precisa de energia, precisa de empenho, você precisa de fazer os exercícios, você precisa se dedicar para você atingir esse... 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 como é que fala? Esse nível energético, essa vibração que nós estamos falando, né? Para atingir uma 5D. Então, não é uma coisa assim no estalade dele. Ah, dormi, dormi na terceira, acordei na 5D. Oi? Claro que não, né? Tem neguinho falando isso! Fala sério, né, gente? Tem tudo. Tem tudo. É. Não é verdade? Não é assim. Então, assim, existe um trabalho, existe toda uma elaboração para se... né, você ter um gradiente energético diferente, né? Precisa-se de dedicação, sim. Precisa-se de trabalho, sim. E, além de tudo, as pessoas acreditam que o outro sempre é um trouxa, né? Não percebe nada. Então, faz, faz, faz. Apronta, apronta, apronta. É estúpido, é grosseiro, é maléfico, tem as qualidades também, ok? Mas, de repente, fala, me iluminei. Não é assim. Não é assim. É, mas, e na verdade, só que também, como é que fala, né? Tá tudo certo também. Se a pessoa ainda está nesse momento e necessita vibrar a terceira de mim, então, ok pra ela. Tá tudo bem, né? Só que o que vai acontecer? Vaginal, nós já sabemos, né? Ela vai continuar vibrando terceira. Se ela partir dessa, né? Vibrando em terceira, ela vai continuar o quê? Dentro dessa energia da roda de samsara. A ideia de você conseguir aumentar esse gradiente energético é exatamente pra se livrar dessa energia de terceira dimensão. Porque a roda de samsara está na terceira dimensão. É. O yoga considera uma escravidão mesmo, né? Sim. Almas aprisionadas. Somos aprisionados. Então, vamos ficar vibrando o medo, as sequelas, né? Os mitos. É. Mas o legal de tudo isso é que esse aprisionamento é pela própria criação da pessoa. É aquilo que você falou. Porque a roda de samsara nada mais é do que a própria criação naquilo que ela acredita, né? E ela vai embora acreditando que aquilo é verdade, é criado um cenário pra ela dentro daquela realidade e ela fica aprisionada naquela realidade. É. Então, não é? É tudo dentro da própria criação da pessoa. A pessoa. Então, se não... Né? Fala. Aquele filme que a gente fala muito no Asha. Como é que é, Inácio? Amor além da vida. Amor além da vida. Isso. Ele mostra direitinho como é que isso funciona. A pessoa só consegue se libertar daquilo no momento em que ela mudou o gradiente energético dela. Ela teve, não é? Aquele momento então ela mudou de cenário. Ó, que louco. Ele vai pro contexto, a esposa vai pro outro, os filhos vão pra outro. Isso. É. Então, mas ele só consegue tirar ela daquele bardo, daquele limbo, quando ele consegue fazer ela mudar o gradiente energético dela, quando ela acorda... Ela acreditava que ela merecia o inferno de Dante e foi. E foi. Ela criou. Cada um criou o mundo que queria. Ele se toca disso quando ele encontra a filha. E fala, nossa, mas você fazia papeizinhos, dobraduras de tudo isso aqui. Eu falei, é. Eu criei. Ela fala pra ele, eu criei. Antes de passar pelo processo, enquanto eu era sua filha, eu mesma criei isso aqui e hoje eu tô aqui. Exatamente. E olha que louco. Olha que louco. É muito legal isso que você disse. Porque se a gente começa a fazer a correlação do que nós estamos falando, Barras, o que que ele é? Ele é uma tecnologia que veio, é um software que veio pra ajudar aqueles que querem buscar viver nessa quinta dimensão agora, enquanto estiverem aqui pra poder mudar essa realidade. É uma oportunidade que tá sendo dada. Isso é que é legal. É. E a gente tem que se libertar de um monte de coisa. Tem que... Mas é escolha. Tudo é escolha, né? Tudo é escolha. Tudo é escolha. Onde você... Tá tudo certo. É verdade. Então, final, é praquilo que cada ser, cada consciência se propõe, é isso. Tá tudo certo. É. Não tem, não tem... Como é que fala? Não... Ai, fugiu completamente o nome, assim. Mas, enfim, não tem o culpado, o responsável, não tem nada disso. Não. É nós mesmo. Minha gente, que papo gostoso. Onde você tá... Você atende no Sudadharma, lá no Naradeva, com barra de axi dando... Sim. Sim. Falhou a sua voz. Margarete, falhou. Falhou, não escutei, amor. Perdão, volta. Falhou. Você atende conosco no Ashram, dentro do Naradeva Tchala, com barra de axi em atendimento e cursos. Sim, sim. Neste momento, a gente está reciclando tudo. Então, neste momento, você está atendendo online, certo? Isso. Isso. Pode-se montar classes online, se tiver pessoas interessadas, desde que sejam... Pode ser cada um na sua casa, mas tem que estar em duplas. Ok. Aquilo que a gente comentou, né? E... Isso. E, assim, individual, quando é caso de emergência, tudo, eu estou atendendo, eu atendo no meu consultório ou mesmo no próprio Naradeva, se precisar, né? Eu não sei como é que está lá a parte de atendimento, mas em caso de emergência, alguém com algum problema, atendo com todo carinho, com todo amor. Pode ter certeza. Então, eu digo assim, para todo mundo que se interessar ou pelo curso ou pelos atendimentos que precisar, eu, particularmente, assino embaixo e, assim, inscreva, para onde, Ariane, que curso? Atendimento, atendimento, arroba Naradeva, que aí a gente dá toda a orientação. Encaminhamos para a doutora Alessandra, encaminhamos você, entendeu? Se for para atender aqui, se estiver pertinho, a gente monta o esquema. Se for online, encaminhamos diretamente com o e-mail dela ou WhatsApp. Tá ótimo. Tá? Eu encaminho direto aí aonde você atende. Eu, podendo ser contribuição, eu estou aqui. Estou aberta. Estou facinha, facinha. Se precisar, estou dentro. Aí, se a gente não for facinho, facinho na vida, é difícil. Tá certo? Olha, depois que eu prendi barras, então, meu, aí estou mais facinha, não. Deixa, olha só. O universo como pode melhorar, estamos aqui. Nós vamos fazer, eu ainda estar rindo aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer bastante barra, vamos nos preparar e vamos voltar para a Índia, que a gente tem que começar lá de novo, depois de fazer. Pelo mundo todo, mas assim, a gente tem que refazer aquilo, estender um pouco mais, né? Ah, que delícia, que maravilha. Eu acho que aquela flexibilidade interior, muita coisa, a gente nem captou no momento, mas nós vivemos. Isso fica impregnado na nossa memória vibracional e vai sair nunca mais, porque ter podido estar, não sei nem se o português está certo, sabe? No momento glorioso, em maio, Vezac, era Vezac. Dentro de Badrinath. Badrinath, às três e meia da madrugada, aquela lua, aquelas estrelas, aquela coisa louca, porque, por ser o tempo, a casa de Shiva, do senhor Shiva, aquilo que eu te falei, eu vi aquelas naves, espaciais, desceram e chegavam, desceram, uma coisa louca. É uma coisa incrível, mas só que lá a gente desconstrói. Desconstrói um monte de paradigmas, desconstrói um monte de bobagem. Pode ser na dor, pode ser, com prazer, na alegria, porque não. Cada um dentro do seu processo. É, é. Cada um dentro do seu processo. É tudo lindo, é tudo uma construção, é tudo uma renovação. Depois nós conseguimos ir para Badrinath, e lá você se recompõe, né? A energia é outra e se recompõe. Ambas são divinas, e necessárias. E necessárias. Estávamos, no dia de Vezak, em Badrinath, né? Em Badrinath, aquela super lua, naquela energia. Ah, foi demais. Existem pontos do planeta, estrategicamente, muito potentes. Muito, muito diferenciado do nosso comum, que vale a pena a gente se esforçar um pouquinho, e passar, porque falar, ah, é só um lugar. Não, não é só um lugar. Não. É uma, é uma conexão muito forte. E isso fica impregnado, não só agora, acho que para, para o resto da eternidade. Eu fui, eu não sabia a menor ideia, para onde eu estava indo, e por que eu estava indo. Eu fui pegar laço, lembra dessa história, né? Eu sabia que tinha que ser, né? Porque tinha que ser. A parte teórica, digo para você de coração, teoria é uma coisa, a prática é outra. Meu, aquilo é deslumbrante. É deslumbrante, né? É isso. Temos perguntas, Niki? Não? Eu fui fazendo, ela já foi respondendo enquanto falava. Ah, é? Diz que várias perguntas que você foi respondendo, sem saber, intuitivamente, né? Para o povo. É isso. ficamos à disposição de vocês para orientá-los se se interessarem ou junto conosco no Naradeva Tchala os atendimentos e cursos com a doutora Alessandra ou encaminhamos direto frente a ela. Sem problema algum. Nosso objetivo aqui é cooperar da melhor forma possível com o maior número de pessoas. Sempre. Sempre. Alê, teria mais alguma coisa para deixar para a gente ou está tudo ok? Está tudo ok. Eu deixo o meu carinho, o meu agradecimento, ó, ó. Muito legal. Gratidão pelo convite, fiquei honrada, estou muito feliz. Muito obrigada de poder... Eu vou querer que você volte, eu estou com óculos de longe, não quero trocar. Para você falar, ó a preguiça, da cura quântica estelar, que eu gosto muito disso, e a apometria quântica também, podíamos fazer essa dobradinha. Pode ser dito, pode falar, explanar, sim? É, tem algumas coisas que eles são mais restritos, né? Mas pode se comentar o que é, sim, mas assim, entrar mesmo na parte deles, é, eles têm que fazer o culto deles direitinho, né? É a direção, né? É muito legal, é muito interessante. Bom, independente de qualquer coisa, vocês estão cientes que a Alessandra faz tudo isso aqui, maravilhosa. Gente, essa mulher tem uma mão, uma energia, incrível, 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 incrível. Aliás, eu acho que eu sou, assim, uma, uma graciada dos deuses, né? Eu tenho um rol de terapeuta ali no Naradeva Tchala. Naradeva, com certeza. Olha, vou te falar, poucos, poucos, raros são as pessoas que conseguem unir um grupo de pessoas tão, assim, comprometidas com o propósito de cura, de paz, e verdadeiras, e qualificadas, e habilitadas, ninguém está ali de especulação, entendeu? São qualificadas e habilitadas para aquilo que fazem. Então, eu sou, nós somos, nós somos, eu represento aqui toda a equipe Naradeva e Chudadharma, nesse momento, nós somos, assim, agraciados. Todo aquele pessoal do Ayurveda, também, é demais. Não, todo mundo ali, todos. e o povo, os professores de yoga, fazem diagnósticos, maçoterapeutas, todo mundo ali, realmente, muito qualificado, os astrólogos, tem tudo, e dentro da Chudadharma, nós temos toda a gama de terapeutas, em todos os sentidos, também, são muito, muito, muito honestos, nesse sentido de trabalho, mesmo, e muito dignos, e você faz parte desse grupo de pessoas, e, enfim, caminhamos juntos, isso é muito bom, dizem, dizem, né, a lenda diz que semelhante atrai semelhante, né, então, os parceiros são muito legais, vibram igual. Com certeza. Estamos nesse, nessa mesma sintonia, isso, isso faz com que o trabalho cresça, sintonizar a coisa, faz com que o trabalho realmente cresça, engrandece, reforça, e fica forte. De cada um no seu cadinho, cada um, sabe, no seu lugar ali, de trabalho, de atuação, o seu campo de atuação, e todos muito competentes. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. E a Lê me traga, isso me surpreendeu, mas nós vamos conversar direitinho, que tem umas coisas aqui que me interessam muito, muito, sabe? Ai, meu Deus. Gente, a lista é grande, o Inácio é enorme, mas a gente vai fazer um bom uso disso, viu, Alessandra? Ai, que bom, que bom. Se eu pudesse a contribuição, já falei, tô aqui. Gente, muito obrigada pela, pela companhia de vocês, a Lê, de coração, foi ótimo. Eu que agradeço, amor. Reforço de novo, atendimento, arroba, Naradeva, nós vamos indicar, nós vamos direcionar, ou eu, a Ariane, que o Felipe, a Ju, não importa, ou diretamente para a doutora Alessandra, ou aqui no Naradeva, por nosso intermédio, tá bom? Muito obrigado, o assunto é extenso, eu vou estudar um pouquinho mais, para perguntar melhor, para a próxima vez, prometo, entendeu? Porque eu sei que é muito grande, é muito conteúdo, de verdade. E, gente, vale a pena, vale a pena, eu recebi várias, várias, vários atendimentos, várias sessões com a Alessandra, me interessei por causa disso, para fazer o curso, fiz o curso, o primeiro curso, é simplesmente, realmente, apaixonante, ainda mais que nós, todos nós viemos, assim, de uma escola ocultista, né? Uma escola esotérica, então vem, calha, tudo é uma cor, é o mundo, é o universo, eu falo, uau, olha aí, deslumbrando a parte prática, nisso tudo, é muito, muito sensível, muito sensível, muito verdadeiro, e, assim, apaixonante. Então, estamos à disposição de todos, mais uma vez, Alê, foi muito gostoso, muito gratificante, estar aqui, bater esse papo gostoso, viu? A gente faz um coraçãozinho, então, pessoas, vamos ver o que nós vamos fazer, segunda-feira que vem, estaremos aqui novamente, fazendo uma entrevista, batendo um papo, entrevista é ótimo, Ai, demodei demais. Meu lado cafona, meu lado cafona, mas a gente vai fazer um papo gostoso, com outra pessoa também gostosa, tá bom? Alessandra, tudo de bom, muito obrigada, né, encantada, você sempre tem coisa nova pra falar, eu sempre fico assim, uau, entendeu? E a gente ainda vai bater muito papo, tá certo? Muito, muito agradecida, aí eu que agradeço, do fundo do coração, obrigada pelo convite. Imagina, gente, tchau, minha linda, beijo, tchau, 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 namascarão, 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 tchau, tchau.